O MG Record agora mostra cenas de intolerância na rodovia. Um acidente foi flagrado por condutores do trecho ipatinguense da BR-381. O motorista, olha só, o motorista de um caminhão guinche empurra um carro de passeio que seguia no mesmo sentido. A empresa do caminhão Reboque é registrada em Governador Valadares. O pânico foi registrado pelo motorista do carro de passeio. O acidente impressionante aconteceu minutos após uma batida por trás. O veículo menor é jogado para fora da pista. Sávio Scarabelli está de volta. Sávio? Cenas impressionantes mesmo, né, Saulo? Trânsito perigoso e aí quando a gente acaba encontrando, às vezes, alguém com um estupim curto, cenas como essas acabam aparecendo. Esse caso foi registrado nesta sexta-feira em Patinga, no Vale do Aço. As informações são de que esse caminhoneiro já estaria, desde o bairro Ferroviários, em Ipatinga, no Vale do Aço, jogando o caminhão ali para cima de alguns veículos nessa avenida de Ipatinga. Isso segundo testemunhas que passaram informações para a Polícia Militar. Inclusive, essas testemunhas fizeram imagens do momento em que esse caso estava acontecendo. E, através dessas imagens, a polícia conseguiu identificar que este caminhão guincho pertence a uma empresa de autossocorro de governador Valadares. A história, segundo as informações dessas testemunhas, Saulo, é de que o caminhoneiro teria arrancado o retrovisor de um veículo Voyage e o motorista teria alcançado esse caminhão, feito a sinalização para que o motorista parasse, né, para tentar resolver a situação. Mas acabou acontecendo isso daí que a gente está vendo nas imagens. O veículo, o caminhão acabou acelerando para cima desse carro, atingiu a traseira desse carro, ele acaba rodando na pista, quase atinge uma van escolar, acaba subindo no canteiro central da avenida e, logo em seguida, ele acaba atravessando essa avenida e indo parar do outro lado da pista, quase, inclusive, que ele atinge um motociclista que seguia no sentido contrário. Esse carro ficou bastante danificado, praticamente todo destruído. As informações da Polícia Militar são de que o caminhoneiro não parou para prestar socorro às vítimas, não. O caminhoneiro seguiu viagem, sentido o bairro Veneza 1, e agora a polícia tenta, né, descobrir o que teria realmente provocado toda essa confusão no trânsito do Vale do Aço. Mas é uma cena realmente terrível e assustadora, né, Saúl? Imagine você no trânsito na avenida e acabar se deparando com uma situação como essa. Eu volto com você. Parecendo aquelas cenas que a gente encontra nos filmes de Hollywood, né, aquelas perseguições de Hollywood. Obrigado, Sávio, por enquanto.